Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck E a gente tem um aviso muito importante pra dar pra vocês, galera Como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu e o Mike Estaremos na BGS, na Brasil Game Show, durante os dias 11 e 12, né moço? Sim galera, talvez a gente vai dia 10, mas vai com certeza Mas pra você saber se a gente vai lá, siga a gente No Instagram, que a gente vai sempre comunicar O que a gente vai estar fazendo por lá em São Paulo Né moço? Exatamente, tanto no Instagram como Snapchat ou também no Twitter, porque lá a gente Avisa de forma bem mais rápida Vamos supor, tamo aqui na BGS galera e tal Estande, vem conhecer a gente, vem tirar uma fotinho Conversar e tudo mais, a gente avisa de forma Mais fácil por essas redes sociais, ok? Mas como que é o plano galera? A gente vai estar dia 11 Lá no stand da Microsoft Ok? Então vai ser bem da hora Acho que vai ser um evento bem legal, né moço? A gente também tem uma surpresa Pessoal, né moço? Sim galera, quem seguir A gente no Instagram vai ter uma surpresa Que vai ser ganhar as camisetas Oficiais do Tazercraft, né Exatamente, essas camisetas que a gente tá vestindo agora Galera, você pode ganhar essa camiseta se você for na BGS E fizer o que moço? Você vai ter que seguir a gente no Instagram, fazer um comentário Curtir galera e mostrar pra gente lá Que a gente vai dar 5 camisetas Eu sei que é pouco, mas de coração, né Pedro? Sim, exatamente Parece um pouco confuso, mas é simples galera Você vai no Instagram, meu e do Mike Curtir as fotos que a gente vai estar utilizando a camiseta do Pac-Man E o Mike vai estar utilizando a camiseta do Olho do Homem-Aranha Ok? Daí você curte as fotos E mostra pra gente que você olha galera Eu sigo vocês no Instagram Curtir a foto Curtir a foto As 5 primeiras pessoas que fizerem isso E mostarem pra gente na BGS No caso, a foto curtida A gente vai dar a camiseta Ok? As 5 primeiras pessoas E você escolhe se você quer uma camiseta do Pac-Man No caso, a minha Ou você quer uma camiseta do Olho do Homem-Aranha, né moço? Mas tem que ser bala, galera Porque infelizmente só são 5 camisetas Mas enfim Quem for rápido vai conseguir, né? Então segue a gente lá pra ficar antenado, galera Mas é isso Esse aqui é apenas um vídeo de aviso Que a gente vai sim no BGS No dia 11, 12 Talvez no dia 10 Mas se a gente for A gente vai avisar nas redes sociais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de aviso Se vocês gostaram Bala like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau Tchau